Música Música Corri atrás de uma onça preparando pra tirar Do estado de São Paulo atravessou o Paraná A caça que eu ativo, eu juro que não escapa A cartucheira falhou, peguei a onça no tapa Cartucheira que não presta, a caça que não corta Se eu perder, pouco me importa Música Peguei o meu dinheiro, emprestei pro namorado O sujeitinho sumiu, nem dinheiro e nem mais nada Dinheiro emprestado é um grande perigo A gente perde o dinheiro e também perde o amigo Amigo que não presta, paga que não corta Se eu perder, pouco me importa Música A fazenda do meu sogro faz de pinta com a rinha Presente de casamento, ele me deu boi de oronquinha Com esse casamento, fiquei rindo de repente Casei com sua fazenda e trouxe a doça de presente Casamento que não presta, paga que não corta Se eu perder, pouco me importa Pega ela de novo Música